Oi, amores! Vamos fazer aqui, gente, ó, uma passarinha frita. A gente vai usar sal. Vou baixar as suas um pouquinho aqui, tá? A gente vai usar sal. Vamos usar aqui, ó, com rio, corante e esse alho aqui, tá? Vou mostrar aqui a vocês. A passarinha já está descongelada. Ó, passarinha de boi, tá, amores? Tá vendo o tamanho da passarinha? Ó, só que ela aqui encolhe. Aqui ela vai encolher. Aqui eu até cheguei a tirar, pessoal, aqui, ó. Comecei a tirar aqui uma pelezinha dela. Que ela solta assim a pele. Às vezes solta fácil, viu? Ó, vou tentar tirar aqui só um pouquinho e a gente vai levar ali pra dar uma ferventada rapidinho, tá? Pra esse sangue dela aqui não soltar e a gente poder cortar ela rápido pra temperar, tá? Vou tirar aqui e já volto com vocês. Ó, amores, tirei a pelinha toda, tá vendo? Aí ficou só esses pouquinho aqui. Como a gente vai dar uma ferventada ali rápido, a gente termina o resto. Aí, aqui, ó, né? Ó. Aqui. Né? Soltando fácil, fácil. Ó. Aí. Ficou só essa reda aqui, ó. Essa reda aqui a gente tira quando voltar, viu? Deixa eu dar uma lasadinha aqui rápido, né? Olha lá. Ó. Já botei água ali no fogo, viu? Botar aqui um pouco de sal e jogar ela, viu? Lavei aqui a tábua pra tirar a sujeirinha, né? As pelezinhas. Aí, agora, a gente, ó. Vamos levar aqui pro fogo. Aí, amor, ó. A gente joga aqui o sal, que a água já tá querendo ferver. Botei duas colheres aqui cheias de sal. Pra pegar o gosto nela, pra quando a gente temperar, tempera o concentrar melhor, viu? Deixa eu pegar aqui a passarinha. Aí, agora, tá quase fervendo. Aí, aqui, a gente faz assim, ó. Aí, vamos deixar aí uns 15 minutinhos, que aí, depois, a gente volta, tá? Pra cortar a passarinha. Enquanto isso, amores, a gente vai, ó, pisar aqui esse tempero. Ó. Aí, tá? O alho. A gente vai botar aqui o cominho, meia colher. A gente vai botar uma de corante. A gente coloca mais uma de sal. Né? E aqui, a gente vai, ó, dar uma pisadinha já e já volto com você. A gente vai fazer assim, ó. Ó. Pronto, amores, ó. Pisei todo. Agora, a gente vai aguardar ali a nossa passarinha. Terminar de aferventar. Pra gente escorrer a água. Jogar a água na água fria. Pra dar aquele choque nela. E a gente vem pra cortar os pedacinhos dela. Pra misturar e levar pra fritar, viu? Ó, amores. Já tá no ponto. Agora, eu vou tirar aqui pra lavar ali. Ó. Tá pra cá. Tá pra cá. Olha, eu vou tirar fora essa água. E agora a gente faz assim, ó. Não, faz melhor. A gente vai jogar aqui dentro da panela. Ó. Joga aqui e deixar esfriar. Deixa eu esfriar aqui um pouco. Um. Daqui a pouquinho a gente corta. Pronto, amores, ó. Aí, só ficou só essas pelanquinhas, ó. Ó. Só esse pinguinho. Tá vendo? Deu pra tirar tudo ali, como eu mostrei a vocês, ó. Ó. Só esse que ficou. Aí, agora a gente vai fazer isso, ó. Aqui, vocês veem que ela só ficou 15 minutos. Então, ela só fez a fermentar por dentro. Ela tá crua, crua, viu? Aí, a gente corta. Vem? Zwift. As tirinhas que a gente vai fritar. Ó. É. É. Cortar tudo aqui. Pronto, amores, ó. Cortei tudo, ó. Tá vendo? Ó. Tudo acortadinho. E agora a gente vai... Passar esse temperinho aqui todo. Que a gente pisou nela, viu? Ó. Aí. Misturar tudo aqui. Pronto, amores, ó. Agora a gente vai levar ali pra fritar a nossa passarinha, tá? No óleo bem quente. Jogar aqui o óleo, ó. E agora a gente joga. Ó. A gente vai deixar aqui fritar. Ele tem a textura assim, meio de fígado, tá, amores? E aqui é o baço do bolho, viu? Ó, vamos virando. Tá vendo que ela fica da cor do fígado? Só que ela vai ficar um pouco mais escura, viu? Não repara esse fogão não, tá, gente? Porque esse fogão aqui tem mais de 15 anos, viu? Então você já sabe o fogão de quem é, né? Esse fogão aqui tem mais de 15 anos. Foi de uma senhorinha, viu? Da... Como é o nome dela? Da sogra. Ó, amor, já tá bem frita, tá vendo? Ó. Fica meio escurinha, mas por dentro ela fica com aquela corzinha do fígado. Tá? Tirar aqui pra botar as luzes, tá? Botando mais, ó. Aí já vai virando, amor. Ó, esquentou. Já vira. Tá vendo? Ó. Vai sempre virando pra poder ela cozinhar junto. Ó. Que aí, se ela tudo, ela fica cozidinha dos dois lados. E dentro também. Pronto, amor, já tirar aqui, né? E aí a gente vai à nossa última rodada. Aí vocês já estão vendo que já encolhe quando frita, né? Tá vendo? Tá vendo? Acabou, tá vendo? Agora deixa ficar pra gente finalizar. Pronto, amor. Amoriz, ó, terminou. E agora... Vou arrumar aqui com vocês, viu? Ó. Amoriz, ó. Passarinha prontinha. Tá vendo, amores? Ó. Chique, né? Pra quem gosta aí, ó. Ficou no ponto. Ficou top. Ficou uma saladinha aqui, ó. E aí coloca uma pimentinha. Aí fica tipo uma passarinha baiana. Porque a gente aqui gosta dela com pimenta e esse vinagretezinho. Bom, não sei todo mundo, mas eu gosto com pimenta. Vou partir aqui pra vocês verem a cor, como é que fica. Tá vendo? Aí, ó. Dentro não fica pretinho, não. É só por fora que ele tá bem douradinho. Aí, ó. Dentro ela fica com a cozinha do figa. Tá vendo? Tchau, amores. Se gostou desse pratinho, já sabe, né, gente? Essa receitinha aqui. Pra quem gosta de tomar uma. Tá top aqui, ó. Pra quem frequenta bar. Tá bom? Se inscreve, compartilha. E até a próxima receitinha. Curte, comenta, tá, amores? Tchau, gente. Oi, amores. Tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Vamos almoçar? Amores, hoje a nossa comida é vamos ter passarinha frita. Aqui é o baço do boi, tá, amores? Aí ela dá uma semelhançazinha com o fígado, tá? Eu fiz o vídeo dela. O vídeo dessa passarinha aqui. Aí vocês vão ver que é fácil de fazer. É muito gostoso aqui, tá bom? No bar aqui. Sai muito nos bares com tiragosto, né? Na praia. As baianas de acarajé vendem muito, viu? E vamos ter salada de tomate com cebola, coentro, alface. E vamos ter banana, gilofrito, farofa de feijão e arroz. Um bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo, tá, amores? Vamos aqui logo. Um bom almoço. Um bom almoço. Um bom almoço. Um bom almoço. Maravilha De lota bala Vamos temperar nossa saladinha Com azeite de oliva Ó, tira aqui a banana Vinagre Quem não gosta de vinagre usa limão, tá? Eu que eu prefiro mais o vinagre Um salzinho aqui Vamos ver como ficou nossa salada Hummm Pimenta não pode faltar, né amor? Isso tem que ter Na saladinha Na passarinha Porque passarinha com pimenta é tudo de bom Um gelozinho, um feijãozinho Carregar aqui a passarinha Que passarinha nossa Com pimentinha, vai bem, viu? Vamos logo ver aqui Sentir o drama nessa passarinha Carrega ali pra mim, tá? Hummm 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 hoje ficou gostoso com pimenta, nossa ficou bicho fiquei me sentindo agora na praia de Piatã comendo minha passarinha aqui em Salvador tem o nome de uma praia que se chama Piatã tem um bocado, tem Piatã, Ipitanga, Estela Mares acho que praia do Corsário tem tanta praia pela Cafó praia do Flamengo gelosio, top quica, Jampi Já chegou O carro do coletor Já tá aí, meu Deus Vai parar zoado, viu Carro de cola Suco de morango artificial gostoso Bom É da Frisco Tanta polpa de fruta na geladeira Tem polpa de uva Polpa de manga Polpa de abacaxi Tem manga, abacaxi e caju Eu resolvi fazer um sucar artificial Que é de vez em quando eu gosto Na infância eu tomava muito E de vez em quando eu gosto de fazer um sucar de besteira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu sei que essa praia Pietão O povo chama de praia do Oi 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 Esse é o fungão que é da pimenta, viu? Hum... 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 Aí chamam Essa praia de Piatão do Oi Porque diz que todo mundo Lá se conhece Lá é fácil de você achar um conhecimento Mas realmente, teve uma vez que eu fui Pra minha coleguinha Eu tinha acho que 20 Acho que 24 anos Aí eu fui, menino Meninas e meninos, né? Aí saiu minha colega lá na praia De repente eu vejo Duas vezes a pimenta Pegou aqui na minha garganta Nossa Aí a gente tá lá na praia De repente a gente olha A gente viu o pastor da igreja O pastor tá atrás da gente Só que ele não era da nossa igreja Não sei se ele era da mesma sede Não me recordo Aí eu vi o pastor Vi, acho que a esposa dele Não sei, tinha umas 4 pessoas lá Ele disse assim Ele disse, Rosana É pastor A gente não deve nada a ninguém Se não é que a gente tá aqui Na praia de roupa assim Coisa O pastor veio Deve ser feio Na época eu era magra, né? 20 e poucos Fazer muita dieta Então não era magra Porque eu nunca fui magra Mas também não era gorda Você, ela me dizia Ana Maria não é nem gorda E também não é magra É normal Rosana não Rosana é magra Aí eu morta de vergonha De tirar a parte de baixo Porque tava o pastor O pessoal da igreja Menina A Rosana A China Maria Larga o mal de ser Larga o mal de ser tabarel O pastor tá aqui na igreja normal A esposa dele Todo mundo tá aqui de biquíni E você vai ficar parecendo a vé Aí eu assim É que eu tenho vergonha Aí eu tirei a parte de baixo Morta de vergonha A Rosana tava lá de boa Na cadeira dela Toda de boa Tomando aquele bronzeado Já tinha passado Aqueles negócios no braço Eu usava muito Pra adorar meus braços Eu relaxei, viu? Aí a gente fez de conta Que nem que sabia Quem era o pastor A gente ficou lá Uma rola pra Fazendo nada de errado mesmo Que nem que sabia 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 Aí a gente comeu Passarinha, acarajé Queijo Peixe frito Daqueles pequenos Dos pequenos Que acho que deve dar 30, 40 reais esse peixe Aí eu comi um acarajé Uma bará Chupei acho que 4 picolés Tomei acho que duas ou três Águas com gás, tomei duas coca-cola Só Comi só isso mesmo, aí quando acabar tudo isso Eu quero ir embora Hum Eu sei que depois que eu comi uma bará Dois queijo coalho Duas ou foi três Águas com gás, duas coca O peixe frito E a passarinha Aí eu quis ir embora Aí ela, o Xiana A gente vê, me regula pra você quer ir embora Eu gosto de sair no lixo Assim, ah não Eu quero Eu gosto de chegar em casa cedo Porque já tô agoniada Eu só vim pra praia pra comer Eu quero ir embora Aí eu tomava aquele banho de mar rapidinho E vazava Aí eu cheguei na praia Nove horas da manhã A gente chegou E chegou nove, nove, quase dez Duas horas da tarde E vem embora A Rosana pirava, viu Um Um Tchau. 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 Duas e meia pra três horas e tinha que ir embora, meu, que ela queria sair da praia às cinco horas da tarde, muito tarde. Tá doido? Ela deixa dar pelo menos umas quatro horas. Não. Quatro horas eu já quero estar em casa, tomada, banho, almoçada e vendo meu filme, meu sereado. Aí eu dizia, você sabe muito bem que eu só vou pra praia pra comer. Acabou de comer meus negócios, eu venho embora. Você me chama porque quer. Eu gosto de ficar em casa, se pudesse eu não saía de casa. Aí sim, acabou que a gente viu mais conhecido na praia. Daqui a pouco passa a obreira da igreja. A Sosa, né? Aquela dele é obreira da igreja. Ela tava com roupa. Estava de maior. Ela é da mesma igreja da gente. É assim, ah, acho que a Rosana que falou, ela acha que ela mora aqui, na Piatã. Eu, que chique, quem mora aqui, então ela tem dinheiro. Ou pra morar ali em Piatã, tem que ter dinheiro. Eu não sei se tem alguma invasão ali na Piatã, não. Eu não sei, não. Porque é só apartamento. Apartamento, vilagem. Acho que tem algumas mansões. Mas tem invasão, não sei. Aí eu ia, não dá pra gente fazer nada de errado aqui nessa praia, viu? Porque se a gente fizer, aí tem um carruete. A Rosana, mas aqui é a Praia do Oi, Ana. Você não sabe isso, não é eu? Não. Todo mundo chama Piatã de Praia do Oi, porque todo mundo conhece, todo mundo. Aqui é fácil de você ver um conhecido. Porque o povo vem muito pra essa praia, eu entendi. E aí, eu vou te ver um conhecido, mas aqui é um conhecido, mas aqui é um conhecido, mas aqui é um conhecido. Aí, realmente, na praia, eu vinha muito conhecido lá nessa Piatã. Vi até os vizinhos de manhinha. Eles disseram assim, nossa, é uma praia popularzinha, é? É. E lá, tá. Se você não quer que ninguém veja, vai pra Praia do Flamengo. Acho que é em Pitanga, sei lá. Essas praias, é buraquinho. Fica mais longe, né? O lado da Cazorra, bem longe, o buraquinho, o Vilas do Atlântico. E aí, eu vou te ver. A gente foi embora e nunca mais eu fui na praia. Eu não sei se ela foi a última pessoa que eu fui na praia, eu não me recordo não. Mas, tem mais de 15 anos que eu não vou na praia. Tem uns 15 anos. Pra eu ir tirar a roupa, cair no mate, tem uns 15 anos. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. Ah, show de bola. Eu fico toda atrapalhada usando gafo e colher ao mesmo tempo. Nossa. Eu fico toda desastrada, gente. Então, desculpa aí, viu? Eu fico meio assim jeito. Realmente, eu não tenho o hábito de usar colher pra comer. Comida. Colher eu só uso pra sopa e sobremesa. Depende da sobremesa. Porque até na sobremesa, eu uso aqueles gafos pequenos. Aí, realmente, eu fico meio atrapalhada. Toda hora, eu tenho que trocar a posição da mão. Porque eu também sou canhota. Aí, eu tenho que tá trocando a posição da mão. Meu braço é o de calque, é canhoto. Onde tem um sinal do meu rosto, tá vendo? É minha mão canhota. Onde não tem sinal, que é onde tem a sequela da paralisia, que é a mão direita. Vou cortar logo aqui, que aí adianta. Vou jogar mais pimentinha, né? Que eu não sou besta. Aqui em cima. Geralmente, na praia, é assim, amores. O tira-gosto dela é assim, toda cortadinha. Como eu botei aqui, picadinha. E essa saladinha, ela não vem assim inteira, não. Ela vem vinagrete. Ela vem toda em cubinho. E aí, vem a pimentinha do lado. Aí, vem num copinho assim, uma pimentinha. E na praia, vocês comem essa passarinha. Nossa, vocês comem e querem comer de novo. Porque na praia dá fome, viu? E um pratinho dela na praia é caro. Um acarajé na praia. Acarajé com camarão na praia. Acho que tá saindo... Não sei se é 15 conto, é 12. Dependendo da praia, né? Tem praia... Acho que tem praia que termina saindo 20 reais o acarajé. A passarinha, geralmente, ela é mais barata do que o acarajé. Passarinha deve tá saindo... É, deve tá saindo 15 reais o pratinho da passarinha. Mas também acho que tem vários tamanhos. Pra meu nariz, que tava fungando da pimenta. Aí também tem vários também de pratinho, de passarinha. Que eles dão lá o menu, né? Aí você escolhe a quantidade que você quer. Um... 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E o segredo da passarinha É estar acompanhado Com vinagrete, viu Tem que ter cebola, pimentão Cebola, tomate Um cointrozinho Que eu sei que come sem Esses acompanhamentos, uma saladinha Quer dizer, gosto não se discute, né Pra mim tem que ter Esses acompanhamentos aqui Tomate, cebola E muita pimenta E aí O que é que eu vou fazer? E assim ficou pronto. Caraca, tá ardendo, gente Hum 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 E aí Ai, daqui tava hiper molhada De pimenta, velho Ah, dei no juro Ah, dei no juro Ah, dei no juro Ah, dei no juro